Em meu coração e na alma, eu gravei a Palavra do Senhor. Em meu Salvador, permaneço, transformando passo a passo o meu viver. Sei que Deus me usará pra falar do Seu amor. Em completa comunhão, tornar-me vencedor. Sobre mim, então, Seu poder virá. Pra que eu possa anunciar a salvação. A vitória, enfim, Ele confirmará. Ao final desta minha missão. Em meu coração, tenho vida. Ele me concede alegria. Do serviço que transforma o meu viver. Sei que Deus me usará pra falar de Sua cruz. E pra que a escuridão brilhará a eterna luz. Sobre mim, então, Seu poder virá. Pra que eu possa anunciar a salvação. A vitória, enfim, Ele confirmará. Ao final desta minha missão. Sobre mim, então, Seu poder virá. Ao final desta minha missão. Ao final desta minha missão. Muito bom, estamos de volta com o nosso Conexão, nosso terceiro bloco. E é o seguinte, Letícia, você cantou agora a música da Joyce Zanardi, não é isso? Isso. Agora, Letícia, quero saber o seguinte, você faz pedagogia. Você não teve experiência missionária ainda, mas você tem vontade? Olha, na verdade, eu nunca fiz missão pra um lugar tão distante, mas eu já fui Caleb. Ah, então é uma missionária, sim. E é o que a gente sempre fala, tipo, quando você vai com o intuito de mudar a vida das pessoas, eu acho que eles que mudam a nossa vida. E você percebe o tanto que elas estão sedentas de atenção de Cristo. E é uma experiência muito boa, assim, que você passa. Com certeza. E o Samuel, ele esteve na Angola, né, com o pessoal do Vocal Livre. Inclusive, ele estava quarta-feira aqui com a gente. Mas e aí, Samuel, o que mudou sua vida? A missão vai continuar estando em Angola, estando no NASP também. Como que vai ser sua vida agora missionária? O meu objetivo, já desde antes de ir pra missão, era viver em função de pregar o evangelho de Deus. Por isso escolhi fazer música também, né? Pra trabalhar pra Deus. E depois de ir pra Angola e vivenciar tudo o que a gente vivenciou lá, quando eu cheguei no NASP, mudou muita coisa do meu estilo de vida, que era o que o pessoal estava falando também. Das prioridades que a gente tem, né? Que antes era uma coisa diferente. E agora mudou totalmente, né? Mudou bastante. É o seguinte, eu quero mandar um abraço pros nossos internautas. Se você ainda não é o nosso amigo no Facebook, não perde tempo. Facebook.com barra Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Twitter também. E o nosso Instagram, que é igualzinho ao nosso Twitter, arroba PG, Conexão. Eu quero mandar um abraço aqui para a Karine. Ela fala, nossa, estou amando ouvir essas experiências. Me chamou a atenção do casal Ellen e Daniel, que conseguiram, que conseguiu fazer essa missão juntos, né? Sou casada também e tenho muita vontade de ter uma experiência parecida com o meu esposo. Gostaria de saber se há critérios para participar da missão Amazonas. O pastor Tiago pode responder para a gente. Pastor, existe um critério para quem quiser participar dessa missão? Existe. Disposição. Vontade, né? É. É só disposição e algumas missões, elas exigem... A missão Amazonas realmente é uma missão de disposição. Você tem vontade de ir, você pode ir, porque cabe gente com diferentes habilidades. Algumas missões são mais específicas. Lá, às vezes, eles recebem grupos específicos de saúde ou grupos específicos para outra atividade, aí tem a ver com a habilidade, com a vocação de cada um. Mas, no geral, é só ter boa vontade mesmo e se dispor a fazer. Certo. E agora tem um grupo diferente. O pastor Tiago esteve com a gente no primeiro bloco. Agora, no terceiro, eu recebo o Kaique e a Gisele também. Boa noite para vocês. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E quem está aqui também que já foi, já participou de uma missão é a Glauci, na Ilha do Bananal. Glauci, você por aqui. Eu estava pensando... Obrigada, Luciana, pelo convite. Mas eu estava pensando, assim, faz dez anos já. Dez anos? Dez anos. Gente, como passa rápido. Passa muito rápido. E como foi essa experiência, Glauci? A minha experiência, eu estava no NASP, estudando. Eles costumavam, não sei como é que é ainda, assim, vão para a Ilha do Bananal visitar os Carajás. É, faz muito tempo que não tem projeto com os Carajás. Com os Carajás, né? Então, assim, surgiu isso e eu fui, assim, eu fui uma das últimas, assim, fiquei lá na listinha de reserva, consegui dormir na rede. Era acordada por rasantes de morcego. E de jacarés. Não, jacaré não, jacaré. Mas, assim, e surgiu quando eu estava no final da minha faculdade. E eu, como a outra que esteve aqui no outro bloco, eu esqueci o nome dela. Janaína, será? Não, a que faz pedagogia. A Bianca. A Bianca. A Bianca. Eu também, se eu não tivesse sido chamada para trabalhar no Novo Tempo, eu teria feito pedagogia. Porque me deu muita vontade de fazer pedagogia depois da experiência com as crianças. Me marcou demais a pureza das crianças, especialmente elas que não têm contato com... Não sabiam falar português, não falavam português, falavam carajá mesmo. E não tinham contato nenhum com televisão. E isso foi, para mim, muito marcante. Muito marcante. E eu acho legal esse negócio de mudar de curso, como alguns. Porque, assim, você indo lá, você vê que as necessidades elementares, como saúde e educação, elas são muito gritantes. E você acaba pensando que, talvez, se você mudar alguma coisa na sua vida, você consegue suprir essas necessidades. E é legal, porque a missão na idade, especialmente que a gente está descobrindo o mundo, a gente não sabe tudo. A gente acha que sabe muita coisa quando a gente escolhe o nosso curso. Então, acho que isso é essencial. Ainda que você não mude de curso, mas para você ver aquele mesmo curso que você vai fazer de uma outra forma. Como é que você pode mudar, assim, o prisma, quem sabe? Assim, enxergar para o outro lado do prisma. É, e é interessante, porque depois que você vai uma vez, você não consegue se imaginar sem ir de novo. E sem passar mais tempo e querer ajudar e querer, às vezes, dá vontade, assim, de ter todo o dinheiro do mundo e todos os recursos do mundo para chegar lá e dar tudo para eles, para ajudar. Mas, assim, é uma coisa que não tem como ir só uma vez. Você vai querer, vai dar um jeito de voltar e vai querer voltar sempre. E como que foi para você, Kaique? Foi impactante, assim, a Glaucia falou uma coisa interessante. Às vezes, quando a gente é estudante, né, a gente vive ali naquela corrida de faculdade e tal. Foi um abrir de horizonte para você também e para uma realidade totalmente diferente da sua? Claro, claro que foi, Lu. Tipo, eu sempre tive um sonho de ser missionário, de sair. Eu até, antes de entrar no NASP, eu pensava em me formar em medicina e trabalhar na ONU e ir para a África. Aquele sonho de jovem, né, visionário e tal. Mas, depois que a gente vê a nossa realidade, eu acho que é uma coisa meio diferente. Porém, eu agradeço muito a Deus, porque lá em casa a minha família sempre foi muito missionário. Aos sábados da tarde, a gente sempre sai para sair visita, fazer visita. Sexta-feira à noite sempre tem o culto, aquele culto. Então, de ajudar o próximo, eu sempre estive muito envolvido com isso dentro da minha casa, com meus parentes. E quando eu cheguei no NASP, logo a primeira oportunidade que eu tive de sair e fazer missão, eu falei, ah, vou aproveitar, vou ver o que Deus tem preparado para mim. E, às vezes, a gente sai sem saber o que a gente pode ser útil. É que a gente, pô, não sei pregar, não sei cantar, o que eu vou fazer lá? É uma coisa interessante que você chega lá, a gente estava com 26, 27 pessoas diferentes e todo mundo fez uma coisa diferente da outra. Então, ah, eu não sei fazer isso, mas acabou fazendo, vai aprendendo. Deus capacita a gente. No caso, eu nunca, tipo, regi coral, mas eu cantava no coral. E lá a gente fez um grupinho, um conjunto. Mas é bonito como... Você fez o coral da missão, ele foi nosso maestro. Mas é bonito como o amor é a boa vontade e disponibilidade, elas mudam a gente. A gente pode fazer tudo com essas três coisas. Então, assim, é muito especial isso, porque você... Eu, por exemplo, não voltei, faz dez anos que eu estou aqui, na Novo Tempo, quase dez anos. Não voltei, mas assim, essas experiências, elas têm que marcar a sua vida para você ter elas guardadas... A experiência guardada numa caixinha para você olhar, às vezes, lembrar de certas coisas. Porque você tem que mudar o teu olhar pelo outro. O outro pode não ser tão inteligente, pode não ser tão bonito. Mas eu estou preocupado se ele está com sede, se ele está triste, se ele está precisando de dinheiro, se ele está precisando de uma carona. Isso é essencial, porque isso você não precisa de passagem para ir para lugar nenhum, né? Sim. E é o que realmente muda a nossa vida, porque a gente aprende a verdadeiramente amar o próximo. A gente aprende a viver e amar como Jesus amou. A gente sempre está olhando o próximo que ele está precisando e está ali para ajudar. Outro exemplo, voltando ao assunto anterior, por exemplo, o pastor Thiago sabia tocar uma música no violão, eu sabia tocar outra, mais uma, e o Lucas sabia tocar duas. Então, tipo, a gente ficava revezando, tocando violão no culto, na igreja, eram as mesmas músicas. No culto, no barco, as mesmas músicas. Ninguém enjoava, né? Ninguém enjoava. Quando não sabia, cantava a capela, e assim a gente ia levando. Nosso repertório era bem restrito. Para vocês, mas para eles, não. É para gravar um EP já, né? E sem contar que como a gente ficava indo de uma comunidade para outra, então era novidade mesmo, né? Porque a gente gastava todo nosso repertório em meio dia em uma comunidade, e aí no outro dava para gastar o resto. Agora, Pastor, você falou uma coisa interessante aqui no intervalo, que a Amazônia é um campo, assim, vasto para a missão. E precisa de muitos voluntários, né? De pessoas que tenham essa disposição para levar a mensagem. É, a gente, até o Guga citou isso, nós não somos missionários, nós vivemos uma experiência missionária. Mas a Amazônia é realmente um campo missionário muito grande. São 37 mil comunidades ribeirinhas na Bacia Amazônica. Dessas 37 mil, apenas 10 mil têm presença de uma igreja qualquer. Então, ou seja, é muita gente a ser evangelizada. Existem no Brasil, hoje, 117 etnias indígenas sem a presença de nenhuma igreja também. A gente foi no rio, nós fomos no rio, subindo o rio Andirá, nós parávamos no lugar, dali para a frente era apenas área indígena. Dessas 40 áreas indígenas, as seis últimas não tinham contato com o homem branco, né? Como vocês têm para dizer. Então, ou seja, é um campo missionário, a gente tem uma janela 1040 aqui dentro, ali na Bacia Amazônica. Dentro do país mesmo. Agora, Glaucio, você me contou uma experiência interessante também da sua missão, que foi o fato de você ver o diferente e a pessoa da comunidade também te ver, né? E aí a gente consegue perceber a diversidade de Deus também no diferente, né? Eu não sei se é que eu convivi com os índios especificamente, índios que não falavam português, e a gente se entendia, né? Mas, e eu até me perguntava assim, porque essa coisa de levar Jesus para os índios, às vezes parece um negócio meio assim... Parece que está mudando a cultura deles, né? É deles, é. E assim, muitas vezes eles não vão entender exatamente um conceito que eu quero dizer, mas eles vão entender Jesus através do meu sorriso. E é impressionante, eu acho que para vocês devem ter impactado também, de certa forma, como Deus administra tanta diversidade, coexistindo assim, a mesma época, sabe? E é um lance que a gente até falou lá o seguinte... Isso é muito divino. A gente tem um negócio de levar a Deus e levar um pouquinho da nossa cultura, né? Do nosso jeitinho, mas Deus cabe em qualquer cultura. E assim, eu ficava me perguntando assim, poxa, ele está sorrindo para mim, eu estou sorrindo para ele. O que que ele vai... Eu sei o que eu vou levar dele, mas o que que ele vai levar de mim? Talvez, e para quem está em casa, eu acho que às vezes está lá num quarto que mal tem uma janela direito, é aquela pessoa que você vai encontrar no ônibus e vai... A gente precisa de mais sensibilidade no nosso dia a dia, sabe? E eu acho que às vezes um sorriso, um abraço, ainda que pareça pouco, é muito para alguém às vezes que não tem nada disso. Então assim, e uma experiência interessante, além do céu, como o Gugas falou... Enquanto você fala, Glócio, posso mostrar suas fotos também? A gente mostrou o fato da missão. Uma coisa interessante, eu não sei se é porque eu sou mulher, eu sempre estou no espelho, né? Tirando sobrancelha, vendo se tem espinha, essas coisas todas. Eu me esqueci de olhar no espelho. Então, no último dia, quando eu olhei num espelhinho, eu me senti estranha. E isso é tão... A mulherada lá estava um caco e estava feliz. Mas assim, quando eu olhei no espelho, eu senti assim... Estranhei de ver a minha própria imagem. Olha aqui, Glócio, você lá. Ai, eu lá. Tchau pra mim. Dez anos atrás. Mas assim, o interessante é que isso, na verdade, é uma metáfora do que acontece dentro de você. Porque você esquece de si mesmo. E isso é o bonito do evangelho. É uma coisa revolucionária. O evangelho é... O reino de Deus é esse que prega. Esqueça sim de você pelo outro. E você esquece de fato. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe que vocês tenham várias missões. Se não, se não na Amazônia. Que seja aqui no dia a dia de vocês. Se não na Ilha do Bananal. Mas que vocês levem essas lembranças e que isso repercuta no comportamento de vocês no dia a dia, viu? Pastor, muito obrigada. Valeu. E que fica isso, né? Que toda pessoa pela qual a gente passa é o nosso campo missionário, né? E fica o convite também, né? Pra quem tem casa assistindo, participar das missões. Mesmo aqui em São Paulo mesmo. Ou na cidade que mora. Porque vale muito a pena. Muda a nossa vida. Ok. Muito obrigada por sua participação. Até amanhã. Tem mais conexão. Obrigada a Letícia também. Ao Samuel. A Letícia que tem cara de Jéssica, tá gente? E agora vamos de música. Muito obrigada pela participação de vocês. E quem pode te dizer que nunca errou Que andou por essa estrada e jamais tropeçou É tão triste ver algum irmão cair Sem levantar Ele espera para ver a reação De quem viu a sua queda e caído ao chão Ele chora arrependido Quando alguém lhe estende a mão Estende a tua mão Pra teu irmão se levantar O que será que teu Jesus faria em teu lugar? É tão triste ver algum irmão cair E lite Beatriz Somena com a sua benção Cum Más Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto